Alô amigos do programa Cantinho do Futsal, alô você, o programa Cantinho do Futsal, agora aqui no 7 de setembro para mais um grande jogo em especial, agora a equipe A do Tormento enfrentando a equipe A do Chimbas. A equipe do Tormento vem com o goleiro 1, Roger, o 5, o Rogério, o 11, o Fernando, o 7, o Albert, o 9, o Kaique, o 2, o Dodô, o 6, o Beto, o 3, o Renato. A equipe do Chimbas vem com camisa 20, Batata, o 3 é o Carlinhos, o 8 é o Naldinho, o 10 é o Bruno, o 11 é o Denão, o 7 é o Anderson, o 5 é o Clédson, o 12 é o João, o 9 é o Pelé e o 18 é o Léo. O Carlinhos pegou forte para marcar ali o primeiro gol do Chimbas na segunda rodada da Copa UQFA 2017. O Carlinhos pegou bem na bola para marcar. A chance do empate ali com o camisa 5, Rogério, que bateu forte e a bola saiu ali pela linha de fundo, assustando bastante o goleiro Batata. 1 a 0, Chimbas. O João pegou forte aqui pela direita e marcou ali o segundo gol da equipe. no Chimbas. O Pelé também recebeu ali pela esquerda e chutou forte para marcar aí o terceiro gol do Chimbas. Programa Cantinho do Futsal e você, tudo a ver aqui no ginásio do 7 de setembro. Olha lá o chutão ali, perigoso, chute perigoso ali do Naldinho. Pela sorte do goleiro Roger, a bola saiu ali pela linha de fundo. Ali agora a chance do Tormento fazer o gol. Fez o céu ali na cara do gol. E o goleiro Batata. O goleiro Batata fez duas defesas seguidas ali, salvando a equipe do Chimbas e não tomaram o gol. O goleiro Batata fez duas defesas seguidas ali, salvando a equipe do Chimbas e não tomaram o gol. Mais um gol ali do Carlinhos, que chutou forte para marcar ali o quinto gol do Chimbas. O Kaique recebeu ali pela direita e chutou cruzado para marcar ali o primeiro gol da equipe do Tormento, que vinha ali já procurando o seu primeiro gol. Tanto que conseguiu ali com o Kaique chutando forte. E o goleiro Batata não conseguiu ali fazer aí a defesa. 5 a 1 para a equipe do Chimbas. O Denon dominou e tocou ali para o Bruninho, que chegou chutando tudo. A bola saiu ali pela linha de fundo. 5 a 1. Primeiro tempo de jogo ainda. Final do primeiro tempo, Chimbas. O Chimbas vem vencendo por 5 a 1 da equipe do Tormento. Olha o chute do Renatinho ali, que abriu espaço e chutou. E o goleiro Batata ficou com a bola ali tranquilo. O Godô recebeu ali pela direita e chutou forte para fora. E o Fernando também agora ali disparou um chute. A bola saiu ali pela linha de fundo ali. Segundo tempo de jogo, Chimbas. 5. Tormento 1. Segunda Copa UQFA 2017. Você vê aqui no programa Cantinho do Futsal, onde tudo acontece do jeito que você gosta. O Renato apareceu ali pela esquerda e disparou um chute forte para marcar aí o segundo gol do Tormento. E o Carlinhos de novo. Aproveitou ali a chance do erro da saída de bola do Tormento. E chutou para cima do... O Pelé também chutou forte. A bola bateu no travessão ali. Para a sorte do goleiro Roger, né? O Pelé bateu dali de longe para marcar ali o sexto gol do Chimbas. Segunda Supercopa UQFA. Você vê aqui no programa Cantinho do Futsal, e esse gol ali do Pelé, que pegou bem na bola. Um denão ali no lance especial. Recebeu e fez ali o sétimo gol do Chimbas. Final de jogo! Chimbas a sete, Tormentos a dois. O Vivoão, de vez em quando, é ingrato, né, cara? A gente toma umas pancadas, mas tem que fazer esse trampo aí para poder pegar uns amigos que correm rápido assim, conseguem dar uns passes bons e com certeza passa, né? O moleque é bom, corre. A gente só faz um trabalho sujo aí para os caras poderem fazer os gols, né? Mas um trabalho sujo que dá certo, que é gols, né, Carlinhos, né? Pois é. Que gol, que é a felicidade da equipe, né? Com certeza, mano. Poder ajudar a equipe aí a sair com essa vitória aí, somar esses três pontos no campeonato aí, é muito importante para a gente. Com certeza a equipe do Chimbas somando agora seis pontos, é isso, Denon? É, conseguimos, conseguimos duas vitórias nos primeiros dois jogos aí. Tentar manter, né, poder se classificar bem e chegar com uma vantagezinha na frente lá, né? Passar um pouco para frente aí no chaveamento, né? Então antes a gente conseguir se classificar bem aí com bastante ponto, a gente consegue ter uma vantagem lá na frente, né? Com certeza o cantinho do futsal vai cobrir aí a maioria desses jogos aí na primeira fase da Copa Ucifá, na segunda Copa Ucifá, que é uma Copa que está, olha, está indo aí, está indo aí com alguns gols bonitos aqui e com certeza você vai ver aqui o gol do Carlinhos e também ali as jogadas do Denon. Obrigado, Carlinhos. Eu que agradeço aí, agradecer a organização do campeonato aí, está sendo muito legal para a gente disputar esse campeonato aí. Obrigado. Obrigado, Denon. Valeu, obrigado. Legal estar prestigiando aí o pessoal do Cantinho do Futsal aí com a campanha também no YouTube aí. A gente fica feliz aí com vocês aí, prestigiando a nossa brincadeira aqui. Valeu, moleque. Hoje a gente teve uma defasagem aí, mas a gente tentou dar o nosso melhor, mas felizmente é altos e baixos, uma hora dá, outra não, mas a gente está aí. Vamos seguir em frente. Agora já pelo lado do Batata, aqui o Batata como treinador aí da equipe B, conseguiu aí uma bela vitória, né? O Tormento também perdeu aí do Chimbas B, né? E foi muito bem como técnico o Batata. Obrigado, um abraço para o rapaz aí do Cantinho do Futsal. Hoje nós demos sorte aí, conseguimos duas vitórias. Queria agradecer o pessoal do Tormento pela visita. Boa sorte para eles no campeonato aí. Vamos para cima deles aí. Com certeza o Batata também conseguiu ali fazendo chutes ali de longe e organizando ali a sua equipe lá do fundo lá, Batata. É, tem que organizar, rapaziada. Goleiro, uma das funções principais é organizar o time, que a gente está ali enxergando a quadra inteira. Mas a meninada aí é boa de bola também, é só falar uma coisinha ou outra que eles sabem se virar legal. Obrigado, Batata, que venceu ali duas partidas em especial. Opa, eu que agradeço aí a todo mundo. A Alcina aí pela atenção, a entrevista aí com a gente, toda a filmagem. Vocês estão de parabéns aí do Cantinho Futsal, velho. Obrigado pelo apoio aí. Obrigado você. Obrigado, Roger. E olha, com certeza, boa sorte aí nas próximas. Muito obrigado. Obrigado aí ao Cantinho Futsal. Vamos junto. Obrigado.